Hoje eu vou deixar aqui uma mensagem pra vocês, uma palavra que se encontra dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, tá? E essa palavra ajuda muita gente a se levantar, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de força, é uma palavra que vem a, muitas vezes, abrir os nossos olhos, pra nós poder ver o que tem pra nós hoje, né? Então que você receba aí, segue esse vídeo e toma posse, tá bem? Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, é muito importante eu ser grata, primeiramente, a Deus, e segundo, né, eu sou muito grata a vocês, tá? Vocês que fazem parte do canal da Marcia, vocês que têm colaborado, vocês que têm deixado um comentário, né? Vocês que têm assistido meus vídeos, tá bom? Mais de dois anos na batalha, mais de dois anos aí, porque não é fácil, né? A pessoa que acha que tem um canal no YouTube, acha que é fácil. Muita gente consegue crescer assim, de uma hora pra outra, muitos vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas o segredo de nós não olhar pra trás, o segredo é nós confiar, né? Que nós podemos sim, nós somos capazes sim, né? E acreditar, confiar em Deus, né? Colocar Deus na frente. Não é porque nós temos um canal, irmãos, que nós vamos falar assim, ah, tem que colocar Deus na frente. No domingo, eu vi algo, que uma jovem falava assim, nós não temos que adorar o Senhor só quando nós precisamos. Nós não podemos adorar a Deus só quando estão na luta. Nós não precisamos adorar a Deus, irmãos, somente quando nós estamos com as portas fechadas, ou quando a enfermidade bate, não. Você tem que adorar a Deus, né? Glorificar e exaltar a Deus a todo momento da tua vida. Em todas as situações. Porque em todas as situações da tua vida, Deus está com você. Em todas as suas lutas, Deus está com você. Em todos os processos que nós passamos na nossa vida diariamente, Deus está conosco. Então, nós não venhamos adorar a Deus só quando precisamos. Só quando a enfermidade bate na nossa vida, quando o desemprego bate, quando a situação está muito complicada, que eu vou lembrar de Deus. Não. Lembre de Deus a todo momento, porque Deus lembra de você. Deus está com você a todo momento. Deus não desiste de nós. A palavra de Deus diz que é para nós estarmos constantemente em oração. Constantemente é o dever nosso de orar. É o dever nosso de se prostrar diante do Senhor. Quem quer vitória, irmão, tem que se humilhar na presença de Deus. Quem quer ver milagre na tua casa, tem que se prostrar diante do Senhor. Tem mesmo que se achegar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, Pai. Não importa a prova que nós estamos passando. Não importa a tempestade, não importa o vento. Mas nós temos que ter aqui dentro do nosso coração uma certeza. Que eu estou passando a luta, eu estou passando a dificuldade, mas Deus está comigo. Deus vai me levantar. Deus vai me colocar de pé. Então, eu quero te dizer, irmão, não deixa nada te abalar. Por mais que você esteja vivendo uma situação difícil na tua vida. Por mais que você perdeu alguém, por mais que a situação não está a favor do teu lado. Mas confia no Senhor. O segredo é confiar independente se você é crente ou não é. O importante é você confiar em Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Entregar a tua vida, entregar o teu coração, entregar a tua situação na mão de Deus. Porque o único que pode mover as mãos ao nosso favor é o nosso Senhor. Não existe ninguém que pode mudar o quadro, irmãos. O tempo que você perde para contar para um, para contar para outro, conta para Jesus. Conta para Deus, porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar. Seja um sonhador na presença de Deus. José foi um sonhador. José, irmãos, ele foi traído. Não foi pelo vizinho. Não foi por amigos. José foi traído pelos seus próprios irmãos de sangue. Ele era invejado ali. As pessoas e os seus irmãos não gostavam de José. Tentaram destruir a vida do seu próprio irmão. Mas o Senhor tinha um projeto na vida dele. Ei, se você tem um projeto. Se você tem promessa de Deus. Se Deus prometeu que Ele tem um projeto na tua vida. Não importa quem te traiu. Não importa quem colocou você no calabouço. Não importa. O importante é que o projeto de Deus vai se cumprir na tua vida. O importante é que aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Ele é fiel para cumprir na nossa vida. O segredo, meus amados, é você confiar em Deus. Não importa. Não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para frente. Porque você olhando para frente, você vai ver que Deus está com você. Que Deus está abrindo caminho. Que Deus está entrando com providência na tua vida. Que Deus está entrando na tua casa. Que Deus vai fazer um milagre. Ele vai fazer um sobrenatural. Mas isso não depende do seu vizinho. Depende de você. Depende de que maneira que você confia em Deus. Depende de que maneira que você crê no Pai. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por você participar. Por você estar aí colaborando com o canal da irmã Márcia Barbosa. Tá bom? Sempre vou trazer uma palavra para vocês. Para te fortalecer. Para poder te ajudar. Porque é a palavra que nos traz vida. A palavra que traz renovo para a nossa vida. Então, toma pó. Seja uma mulher, um homem de Deus. Constantemente. A tua vida em oração. Porque eu tenho certeza. Quando nós colocamos a nossa vida constantemente em oração. Deus nos dá vitória. Deus entra com providência o mais rápido. Porque você está aí. Constantemente buscando a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijão da Márcia Barbosa a todos. Se vocês gostaram da mensagem. Gostaram da palavra de ânimo. E se você não é inscrito no meu canal. Gostaria muito que vocês participassem de se inscrever. Participassem de compartilhar. Porque através de uma palavra. Nós conseguimos ajudar o nosso irmão. Ajudar as pessoas que precisa. Um testemunho, muitas das vezes, pode não ser nada. Mas, muitas das vezes, um testemunho ajuda muitas pessoas a se levantar. A se colocar na posição. Então, se você gostar. Deixe um comentário bacana aí no canal da Márcia. Se você tiver alguém que precise ouvir uma palavra. Compartilhe. Que você compartilhando, você também vai estar ajudando. Amém? Márcia Barbosa. Márcia Barbosa.